No decorrer da segunda-feira, nós teremos o que? Onde é que tá aqui? Segunda tá aqui. Na segunda-feira, nós teremos tempo bom na Argentina, Chile, alguma nevada aqui entre Ruhu e Salta, e aqui no alto plano boliviano. No Paraguai, tu vê que aumenta a condição de chuva, ó. Intensifica a instabilidade. Aqui nessa região do Paraguai, chuva, trovada, eventualmente algum granizo, até não dá pra descartar. Aqui na fronteira com o Paraguai também, tem chuva aqui, ó. Toda a área da Copa Sul e da Cevale, nessa parte sul aqui do Mato Grosso do Sul, pode ter chuva. Nessa parte central do Mato Grosso, mais neblosidade. E da metade do Mato Grosso do Sul pra cima, tempo seco, incluindo o Campo Grande. Então, nessa área cinza aqui, é mais neblosidade do que chuva. Onde tá os tons de verde pro azul é onde a chuva tem mais certeza de vir na forma de pancadas, que pega aqui o Paraguai, o centro sul do Mato Grosso do Sul, aqui na região da boa parte da fronteira com o Paraguai. A metade norte do Paraná, pegando a região de Londrina, Maringá, o Moarama, Toledo, Cascavel, toda essa parte assim também vai ter. Aqui o centro sul de São Paulo também tem instabilidade, mantém a chuva também na capital paulista, no oeste de São Paulo. Começa a aparecer algumas pancadas de chuva no oeste de São Paulo, no centro, no nordeste e norte de São Paulo. Na área do café, começa a aparecer alguma chuva no lado café de São Paulo, no lado mineiro. Pouquinha coisa, mas já é um indicativo aqui também. Começa a aumentar a umidade. No Rio de Janeiro, a condição de chuva na segunda é pequena. Talvez alguma garoa, neblosidade. No Espírito Santo também. Na área do café do Espírito Santo também, continua com o tempo mais pra seco. Chuva aqui no sul da Bahia e nordeste de Minas. A frente fria vai estar passando aqui por esse lado. Então nós vamos ter condição de tempo com alguma instabilidade maior lá na direção da Bahia e nessa faixa aqui, entre centro sul e oeste de São Paulo, centro norte de Paraná, sul da região do Mato Grosso do Sul e aqui na área do Paraguai, pegando das capitais. Alguma condição de garoa, chuvisco na região de Vitória, dificilmente em BH, mas pra tempo bom com variação de nuvens. Rio de Janeiro, nublado, sol nublado, alguma garoa. Chuva e períodos de melhora em São Paulo, Curitiba, Campo Grande, tempo seco, lá em direção Goiânia e Brasília, tempo seco, Cuiabá também. Aí quando vem aqui pra Santa Catarina, essa chuva aqui é mais à noite. O tempo é bom durante o dia. Pode ter alguma garoa, alguma coisinha aqui na região de Xireia, de Joinville, Guaruva, Corupá, nessa parte aqui mais da Serra do Mar, na região de Joinville, pode ter alguma garoa. De manhã, pouca chance, mais entre a tarde e a noite. Toda essa região aqui, a tendência de alguma chuva, se tiver, é mais à noite. Grande parte de Santa Catarina vai ter tempo bom, boa parte da segunda-feira aproveitável. Grande Florianópolis também. E aqui na Serra, mais ainda. O Rio Grande do Sul, tempo bom direto no Rio Grande do Sul, no Uruguai e Argentina. Então, Floripa, tempo bom no domingo e na segunda-feira. À noite pode mudar. E no Paraná, muda mais um pouco mais cedo. Eventualmente, alguma trovada com alguma incidência de algum graní isolado, nessa área pode ter, principalmente aqui em Itu Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul. Na terça-feira, nós temos o quê? Condições de tempo bom em toda a Argentina. Começa a aparecer algumas nevadas e chuva aqui na região de Nelquém, na fronteira com o Chile. Grande parte da Argentina continua seco. Uruguai continua seco. Toda a parte oeste e sul do Rio Grande do Sul continua seco. Essa instabilidade vai descendo. Toda essa área aqui, a metade norte do Rio Grande do Sul, a tendência dessa chuva na terça, talvez do meio, final da manhã ou à tarde. Santa Catarina também. Ao longo do dia vai ter instabilidade. Aqui na parte sul pode vir mais do meio da manhã para o final da manhã em diante. Grande parte do oeste já tem chuva desde cedo. Todo o Vale do Itajaí, Planalto Norte, bem, grande parte do estado já pode ter chuva cedo na terça-feira. Alguma trovada, alguma incidência de granizo, até não dá para descartar. O Paraná é que tem uma chuva mais significativa. Pancadas de chuva vai e volta com períodos de melhora em todo o estado do Paraná, desde o litoral até a fronteira com a Argentina e Paraguai. Divisa com o Mato Grosso do Sul. Continua com instabilidade em todo o centro-sul do Mato Grosso do Sul, a área da Copa Sul e da Cevale. Toda a área da Cevale também aqui vai ter tempo com instabilidade, com condições de chuva nessa região. Aqui nessa parte leste aqui do Mato Grosso do Paraguai também tem chuva, aqui já melhora. E aqui no centro-sul de São Paulo aumenta a chuva, começa a aumentar a chuva aqui no noroeste, o oeste de São Paulo, no sul de São Paulo. Ainda tem chuva na capital paulista. Avança um pouco mais a chuva aqui no café de São Paulo e começa a aparecer algum arzinho de chuva no sul de Minas, alguma coisinha aqui no Triângulo Mineiro, de vida de São Paulo. Toda essa área cinza aqui pode ter alguma chuvinha. Melhora no Rio de Janeiro, alguma chuvinha fraca aqui na Serra Fluminense, pode atrapalhar alguma coisa de tratamento, nas hortes, frutas e grangeiros. Aqui nessa parte de BH pode ter alguma chuvinha rápida. No Espírito Santo também continua. No café mineiro, café capixaba, continua mais para seco. No mineiro começa a aparecer algum indicativo de chuva aqui na parte sul de Minas e toda a divisa aqui de São Paulo. O Mato Grosso do Sul também. Começa a aparecer alguma chance de chuva aqui na região de Campo Grande. O norte do Mato Grosso do Sul continua seco. Aqui o acumulado nos próximos 10 dias, de 3 a 12 de setembro. Olha que pouca chuva na Argentina. Tem chuva? Tem. Provavelmente aqui vai ser lá pelo dia 7, 8, 9 para frente. Algumas nevadas aqui na Cordilheira, mas pouca chuva na Argentina. Pouca chuva no Uruguai. No Rio Grande do Sul também, pouca chuva no sul, centro e oeste do Rio Grande do Sul. Chove mais na metade norte do Rio Grande. Um bom volume de chuva em Santa Catarina, principalmente no nordeste do estado, pegando a capital. Bons volumes de chuva no Paraná. Bons volumes de chuva no sul do Mato Grosso do Sul. No centro-leste do Paraguai também, bons volumes de chuva. A chuva se espalha mais pelo estado de São Paulo. Aqui, o sul de Minas Gerais, que eu venho falando num grupo no qual eu participo do Café Mineiro, está aqui. A chuva começa a avançar. Exatamente nas datas que eu falei, de 7 a 10 de setembro, começa a avançar a chuva aqui no café do sul de Minas e começam a aparecer as primeiras chuvas muito fraquinhas aqui no Cerrado Mineiro, no Triângulo Mineiro também. Todo o centro-sul de Minas começa a ter chuva. Bom volume de chuva no litoral, centro-sul de São Paulo, capital paulista, ainda fica devendo no norte do estado. No Mato Grosso do Sul, começa a avançar na direção do Campo Grande, mas pouca chuva no norte do estado, sul do Mato Grosso. Começa a aparecer as primeiras chuvas no sudoeste de Goiás. Em Minas Gerais, o centro-sul de Minas, o leste de Minas, melhora a chuva também no Rio de Janeiro. No norte do Rio, pouca chuva. No sul do Espírito Santo, alguma chuva. Na área do café, no Espírito Santo, ainda pouca. Alguma chuva boa também no extremo sul da Bahia. Mas está melhorando. Quando chega nos 15 dias, a chuva não melhora muito na Argentina. Começa a preocupar bastante a safra de inverno deles. Fica melhor aqui, próximo ao Brasil, entre rios, correntes e principalmente em Misiones. Misiones melhora bastante a condição de chuva. Pegando o Uruguai, começa a voltar a chuva. Provavelmente ali do dia 10, 12 para frente. No centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul, tem chuva, mas não é aquela coisa. Mas já ajuda. A metade norte, um bom volume maior de chuva pegando Porto Alegre. Então, toda essa área aqui pode até atrapalhar para quem estiver em alguma colheita do trigo. Na parte de tratamento também. O pessoal talvez tenha uma certa dificuldade para ter um bom tratamento em dia. Santa Catarina, bons volumes de chuva nesses 15 dias. Uma chuva mais significativa, com bom volume de chuva aqui no Nordeste e Norte do Estado, Planalto Norte, pode atrapalhar para quem estiver querendo fazer um bom tratamento, seja em fruta ou cereais de inverno. Hortas também começam a incomodar. E no Paraná, chove bastante no Paraná. Nesses próximos 15 dias, o leste do Paraguai, todo o centro-sul do Mato Grosso do Sul, espalha a chuva em São Paulo, começa a melhorar bastante. Melhora no Norte e Paulista também. Então, vai melhorar bastante. No Sul, aqui na região do Vale do Ribeira, chove bem. Aqui começa a avançar a chuva também na região de Campo Grande, Norte do Mato Grosso do Sul, Sul do Mato Grosso. A chuva melhora no centro-sul e sudoeste de Goiás. No Triângulo Mineiro, começa a chover no Cerrado Mineiro. Isso aqui é o acumulado de 3 a 17 de setembro. Então, provavelmente, essa chuva que vocês estão vendo aqui, deve vir a partir do dia 10, 12 de setembro à frente. Chove bem no Rio de Janeiro, começa a melhorar aqui no Norte do Rio, que está precisando. Na Serra Fluminense, pode até incomodar nas lavouras e nas hortas comerciais. Aqui em São Paulo, também, bom volume de chuva. No Sul do Estado também. Aqui no Espírito Santo, começa a melhorar um pouquinho na área do café. Não é aquela melhorada, mas melhora também. E no Sul da Bahia, até no Norte de Minas, começa a aparecer a chuva. Aquilo que a gente vem falando no canal, desde o dia 10, 20 de setembro, vai mudando o padrão. Mas, principalmente aqui, a área do Cerrado Mineiro e do Sul de Minas, vai trazer. Quando o pessoal estiver quase no desespero da furada do café, a chuva vem. Então, a partir do dia 7, 8 de setembro, primeiro no Sul de Minas, depois no Cerrado Mineiro. Na temperatura, aí vem o problema do frio. Na segunda-feira, ainda temos geadas aqui na Argentina, entre a região do Chaco, aqui em Santa Fé, entre rios, Corrientes, Uruguai. Toda essa região aqui com geadas pontuais negativos. Se tiver trigo, sensível, problemas. No Sul do Rio Grande do Sul também, pontuais negativos e geadas. Geadas não tão amplas, mas várias áreas do Rio Grande do Sul com geada. E geada forte aqui ainda no topo da Serra Gaúcha e, principalmente, aqui no topo de Santa Catarina. Aqui pode ter pontuais de até 5, 6 negativos. A maioria de 0 a 4 negativo. Ainda pode ter aqui de 2 a 5 graus, de 5 a 8 em Floripa, de 2 a 5 aqui no Vale. Toda essa região aqui, alguma geada pontual, alguma geada pontual também no oeste. Ainda tem risco, aqui no meio oeste, nos pomares de fruta, é monitorar. Porque pode ser que no finalzinho da madrugada, um ou outro pomar possa ter alguma temperatura negativa ou perto. Então, monitorem. No Paraná também faz frio. Curitiba não deve fazer mínimas tão baixas por causa da umidade. Aqui já diminuiu o frio. Na parte de São Paulo também, na capital paulista, pode ficar um pouco abaixo de 10. Frio aqui, apesar da chuva e da nebulosidade, pode ter frio aqui na região do sul de Minas. Então, vamos ter também temperatura baixa na Serra Fluminense. Grande parte de Minas ainda faz frio também nessa segunda-feira. Na terça-feira, nós teremos o quê? O frio diminui na Argentina, ainda tem geada isolada no Uruguai. Pode ter geada aqui na campanha, pontos do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina também vai ter geada. Ainda pode ter negativo, ter geada na madrugada e amanhecer com chuva. Aqui faz frio, mas nada demais porque vai estar já com chuva. Grande parte do sul fica entre 8 e 13 graus. Floripa entre 10 e 12, o sul do estado abaixo de 10. Grande parte do Rio Grande do Sul entre 5 e 10. Grande parte do Paraná entre 8 e 13. Aqui entre 10 e 15. Aqui também fica menos frio, de 12 a 16 graus. Grande parte de São Paulo na parte norte, de 12 a 17. Na parte sul, de 8 a 13. Frio também aqui no sul de Minas Gerais. Aqui na Serra Fluminense, na Serra Capixaba. Mas diminui a intensidade do frio. Tchau. 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 Tchau.